Música Parabéns a Malcaúba, é a primeira vez que nós estamos vindo aqui, né? Nós temos amizade com a Gildo e com a Miriam Ramos há bom tempo, né? Eles estão sempre no sarau, a gente está sempre junto Então eu acho que a vida é isso, né? A vida é somar, fazer boas amizades, trabalhar por esse lado sadio, né? Sempre sonhar, sonhar bem, desejar o bem para as outras pessoas É assim que a gente melhora a sociedade, é assim que a gente melhora a cidade, melhora o Brasil Então eu vou te chamar para vocês o NASS Nasce 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 o amor Na pele da flor Na mãe da gente Oh, minha mãe Mãe alegria Você é arte, minha mãe poesia Se é da união que gera o embrião Que vira afeto e afeto A alegria vibra quando a vida explode em prazer E faz acontecer belos frutos A gente vira gente E o projeto da gente torna-se consequente Quando a gente pisa firme E vê gente dando as mãos Dando as mãos com amor e consciência E aí com inteligência Vamos marcar o nosso tempo Com alegria de viver Alegria de viver Alegria de viver Este momento no Macaúba Vivam todos os amantes da arte cultura Viva a união da comunidade Noura de viver Agora a palavra dos nordestinos Noura de viver Tem, 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 tem Tem, 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 tem Tem, 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 tem No Nordeste tem No Nordeste tem sertão No Nordeste tem gente de bom coração No Nordeste tem o toque da zabumba, sanfona e violão E do Nordeste vem, 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 vem Para São Paulo a grande imigração E São Paulo se transforma na maior cidade do Nordeste E com a vida desse povo do Agreste São Paulo impulsiona e assim São Paulo cresce Ah, se chovesse mais um bocadinho Ah, se plantassem sementes com carinho E a porá, e guariba, e a cauã Ei, cancão de fogo Ei, João, João, João Caca, pega, mata e come Não há malignância quanto os males que começam a partir da infância O da ignorância psicosocial Oh, cirandou, cirandou, cirandá Que viva o povo do Nordeste que para São Paulo veio migrar E trabalham noite e dia Faça chuva, faça sol Eles põem o povo para cantar E com o toque das abubas eles põem o povo para dançar Povo da minha terra Povo da minha serra Vamos cantar, vamos falar a verdade do sertão De um povo que luta e cresce De um povo que merece água na plantação Para fazer no Nordeste um celeiro produtor Elevando o agricultor com orgulho da nação No Nordeste tem, 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 tem No Nordeste tem, 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 tem No Nordeste tem, tem Brilho, 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 br que brilha a cidade, brilho que brilha a decência, brilho que brilha a consciência, brilho que brilha a sol, brilho que brilha a luz, brilho que brilha o amor, é o amor que me seduz, viva agora nós vamos chamar a Pettine, que também é cantora e compositora, nós estamos contente aqui numa noite bem tranquila, a natureza colaborando com a gente, está muito legal aqui, então pessoal, estamos aguardando a Pettine, vocês viram, a Miria canta muito bem né, muito legal, ela fala da floresta, vou começar com um aboio, não sei se todos conhecem aqui o meu aboio, a música dos vaqueiros se toca a boca, tá subindo na virota, chegou a hora do Pinheiro balançar, se tem o cheiro do minuto o marco vai curando na voça, saia, sua bola é de som, o aço para valer no lugar, e malabara com o esforço no meu fundo, cá não se espontam, 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 Sofrimento, seu vestido, vira campo, rede, mesa, cadeira, balcão, limpar Na casa do sangue, ela disse, confira Parece até mentira que o jacaré tá Antes de vir a ponta, a ponta, a mara, a mora, a judicia, o mar E o vento é nação do mar Quem hoje é vivo, corre o perigo Inclusive, ninguém pôde o vento da sol, eu acho Que se respira e a corofila Nas gotas reis e chuínas vão lembrar Que tanto chocará É certo, não tem hora Não chame Nossa Senhora Só quem pode me salvar É e já viram na cereja e a paraúna E fui a palda de soa, sua cereja chová Moça do Alves, Paraíba e Itaú O valor é que é Paracau A terra para sarancelá O cavalo, o mogra, o candela e o doce Carroca, paixão, nalubá, infelararibá Pouca, rugiu, amado, azul, camberreira Andiraba, capaíba, poupa de Jesus de paz Quem hoje é vivo, contigo E os inimigos, o vento da santa o ar Que se respira e a sorofila Das metas que já destruídas O vento é que quando chegar a hora É certo que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar É cabir uma cerejeira para uma E ruim a pauta que sova Juazeiro e jacobá Moçalo, alvo, escararibá E salva, olhe, separe Carroca, pera, toma, caramba Carroca, 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 carroca E o canelário, carroca, carroca, carroca E o canelário, carroca, carroca, carroca Qualquer ronjato, amor, azul, camberreira Andiraba, carroca, pauloso Carroca, 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 carroca E a solução no pool Carroca, café, carroca, carroca, carroca Carroca, 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 carroca E a parada é queelseiro seja o suficiente As metas que mais destruídas O vento é que quando chegar a hora É certo que não demora Não chame Nossa Senhora Só quem pode nos salvar Eu já vivo contigo É pra vir uma cerejeira Para mula e moia pauta Solta de fazer e já topar Qual é o rio, a mágoa azul bem-deleira Antes da faca, a rio, a pauta se derrubar Quem hoje é vinho, está junto com o perigo É pra vir uma cerejeira 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 Vamos continuar Agora eu vou mudar um pouco A gente vai esperar Música Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar Você não me queria Não devia me contar Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar E evitar essa fé É impossível Evitar as dores É muito mais Você arruinou a minha vida Ora, mas mulher me deixa em paz Você arruinou a minha vida Ora, mas mulher me deixa em paz Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar E evitar esse amor É impossível Não devia me iludir Nem deixar eu me apaixonar E evitar essa fé É impossível É impossível É impossível É impossível Você arruinou a minha vida Ora, mas mulher me deixa em paz Você arruinou a minha vida Ora, mas mulher me deixa em paz Eu te amo Vou te amo Eu te amo A minha vida Eu te amo Uma roupa própria Eu te amo 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 E te amo Eu te amo Se quiser colocar a mesa lá com o microfone lá perto, você não faz. Não, pôr essa mesa ali. 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 Música 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 Música